Música Gente, segunda-feira aqui, feriado A gente veio fazer uma farofada aqui na praia, né mãe? Cadê o teu amor? Fala aí com o pessoal Oi pessoal Todo mundo com seu pratinho, a minha quentinha aqui, ó Pesada já, hoje eu botei bastante comida Cuscuz, um pouco de macaxeira e frango Olha isso E é isso É porque eu já trouxe o jantar Pra não correr risco E é isso Delícia Vamos embora, galera, como tá lindo E é isso, vamos embora comer, né mãe? Né amor? Almoço e jantar, já no capricho Cuscuz, macaxeira e frango E ouro pros meninos aqui Olha gente, mãe pediu pra eu filmar aqui pra vocês O mar de Cabo Branco enchendo, ó Tá batendo ali naquela parte Eu já mostro pra vocês, ó Deixa eu ver se... Ah não Deixa eu aproximar mais Ó Tá vendo ali, ó Uma batendo ali, ó Com toda Ó Se é o mar de Cabo Branco, né mãe? Já almoçamos Tão todo mundo aqui Só curtindo a vibe E tão trabalhando aqui, né amor? É Olha gente, o mar aqui, ó A Belinha tá vindo pra mandar pra vocês Olha o mar, galera Esse é o mar aqui De uma pessoa Olha pra ele E o Tony foi buscar aqui Marilinha Calma, espera Cuidado pra você não cair Calma Calma Calma, calma Cuidado, mãe Mariana não quis vir Tava de mau humor, gente Mas tudo bem Trouxemos Marilinha Olha a fofura Vocês sabem que ela é especial, né? Aí, graças a Deus, chegou cedo Ela é autista Mas quando ela estiver querendo ir embora, vai Mas agora tá de boa Cuidado, cuidado Papai, foi rápido Neide já tava esperando E aí, meu amor? Viu pra praia? Bota aqui pra brincar Que daqui a pouco vai escurecer Vai brincar lá? Fala com as pessoas Diga Oi, gente Oi, amiguinha Vai pra praia? Eita, como ela tá linda Tô na praia Olha a praia Mostra a praia pro pessoal aqui Vem cá Mostra as pessoas Mostra a praia pras pessoas Leva ela ali, mãe Pra ela molhar o pé Enquanto tá seco Quer brincar aí nessa parte? Não sei Cuidado, sente Essa cadeira amanhã pegou agora mesmo O pessoal jogou ali no lixo Amanhã pegou, gente Essa daqui não tem jeito, não Nada vai pro lixo, né, mãe? Ficou ótimo Mas vai lá molhar o pé Antes que escureça Vai com ela Antes que escureça Vai Mas só molhar o pé Antes que fique escuro demais Depois tu volta Por ali, ó Só molhar o pé Gente, que horas são? Molha aí Cinco e sete, ó Olha o mar como tá forte Né, Marília? Gostou de vir pra praia? Gostei Chegou de onde? Foi na casa Você tava onde antes? Na casa da sua avó Onde era a casa da sua avó? Ban? Bem longe Banan? Bananeiras Bananeiras Que foi, mãe? Ficando aqui, né? Tem uma molhada também Tem, de onde foi essa água? Não fiz o bem Deixa ela aqui brincando aqui mesmo Bota aqui a areia pra cá Pra fora Chama qualquer coisa Só se quiserem brincar Olha as meninas Vamos chamar de brincar Vamos chamar de brincar Deixa ela brincando aí Qualquer coisa A amante é uma praia Querem ficar dentro do mar Mãe, aí tem uma pedra, mulher Pra tu não cair aí, ó Não, mãe, não dá certo não Tu cai dentro da cabeça A minha pedra atrás de tu Tem uma pedra atrás de tu Não cai, não Se eu cair, eu cair pra baixo Cai Cai pra trás Tem uma pedra gigante aí Por isso que Ela tá forte pro gente, ó É Vou tá aqui Obrigada, meu amor Você também Agora A água já tá chegando aqui, ó Gente E é porque é bem alta aqui, viu Tá vendo esse negócio aqui, meu amor Tá metendo esse pau Vê se consegue Se não conseguiu entender pra mim, não Ó Já tá molhado aqui É bem alta aqui Essa parte, ó Ó, tá vendo ali o rapaz, ó Em pé É altinho Aí ele tá mais alta Aqui tá mais baixo, né Marilinha arrumou uma coleguinha aqui Tá com medo de ir pro mar Ia ficar aqui, bem na pondinha, sabe? Mas ela tá com medo Tem dia que ela tá Bem pro mar E tem dia que ela tá com medo Mas também o mar tá muito forte Né, mãe? É, o cheirinho bom foi esse Olha a comida dele Tá com a amiga, Marilha? É Isso, é isso Como é o teu nome? Gente, olha que lindo o céu Que maravilha Esse aqui ia sacar hoje Hoje tá marchando, não quer onde? Marilinha, peraí Aqui ou mais? Ah, saco? Tu me saco aqui, pare um pouco, pare um pouco É isso que olha, tu tomou? Peguei